Mas e aí, como é que foi tua infância, velho? Minha infância foi no sítio mesmo, na zona rural, brincando na terra, jogando bola, caçando passarinho de baladeira, indo para a roça. Aí comecei a trabalhar bem cedo como mecânico, né? Meu padrasto, ele me ensinou muita coisa sobre mecânica. Aí eu fui lá mexendo, mantei uma oficinazinha pra mim, que é onde eu trabalhei até muito tempo. E foi de lá onde eu já comecei a dar meus primeiros passos na música, né? Cara, falando assim na tua infância, na roça e tudo mais, eu também sou um cara que eu venho da roça, eu sei como na roça é difícil, velho. Cara, a gente tem várias oportunidades, mas pra gente que nasce na roça, geralmente é bem difícil. E na tua infância, assim, cara, qual a lembrança que tu tem de um momento muito difícil, de uma dificuldade que tu passou, que é uma parada que tu nunca vai esquecer? Primeiro que eu fui embora de casa com 13 pra 14 anos de idade. Tu fugiu ou o quê? Meus pais se separaram e eu era aquela criança meio espivitada de tudo, eu sempre queria ter o meu, fazer o meu do meu jeito, entendeu? Então aí eu vou fazer do meu jeito, vou embora, vou pá. Aí foi, a vida me bateu pra caralho. Porque daí eu tive que lavar roupa, fazer comida, trabalhar, pá, 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 né? Tipo, eu resolvi enfrentar o mundo, né? Que é o melhor professor que existe, é a vida. Mas aí quando teus pais se separaram, que eu tinha 13, 14 anos, tu passou a morar com tua mãe ou com teu pai? É, eu fui morar com minha mãe. Tua mãe? Aí foi, foi onde eu aprendi também muita coisa com o meu padrasto, a questão da mecânica. Só que aí é aquela coisa, eu tava naquela fase de querer o mundo, né? Aprender tudo, quero ir pra festa, quero ir pra casa, pra... E daí, não, eu vou morar só aqui, eu moro no Sol, eu faço o que eu quiser. Eu não tô na rédea de ninguém. Com quantos anos tu já tava, tipo, morando no Sol, tipo, quase uma independência mesmo, assim? 14 anos. Cê é doido, velho, 14 anos de novo, pá, poxa. E aí quando tu passou a morar só, tu começou a trabalhar de que mesmo ali? Eu já trabalhava com mecânica, mas eu sempre fazia alguns bicos, né? Quando eu era mais novo também. Sei lá, tinha algum serviço lá na... Arrumar uma estrada, o pessoal juntava um adjunto de gente lá, e aí a gente ia fazer um diário e tal, quebrar pedra, fazer, escambar o que eu fazia. Até quando eu montei a minha oficina mesmo, né? Quando eu montei um pontozinho lá, onde eu fui mexendo com uma coisinha, com outro, pá, pá. E aí daí foi onde eu fui fazendo. Certo, e tu hoje tu tá... Eu viajei também pra cortar cana, quando eu fiz 18 anos. Uns amigos meus estavam aí, estavam ganhando dinheiro e tal. Mas eu vou também, vou ver como é lá. Mas, tipo, quando tu foi cortar cana, eu sonhei o quê? Comprar uma moto, não? O cara que sai pra cortar cana, fazer um... Tipo, pra vir trabalhar em São Paulo, né? Que foi em São Paulo. Quer dizer, foi em Goiás, a primeira viagem foi pra Goiás. Aí o cara sai com esse intuito de chegar, quando voltar pro seu lugar, né? Comprar uma moto, um carro, sei lá. Fazer um dinheiro no meio do mundo, né? Eu sei como é que é. Porque lá na Bahia a galera geralmente sai de lá pra ir pra Vitória do Espírito Santo, mas pra catar café, tá ligado? Então, o sonho da galera, tipo... Café, patata, cenoura, né? Tem 16 a 7 anos, é só voltar pra comprar uma moto, entendeu? Por isso que eu tô te perguntando que o teu sonho também era esse. Geralmente é... Já vim pra cá, pra São Paulo também, pra colher laranja. Olha aí, interior. Interior também. Qual o, galera, que tu veio aqui? Ah, meu, tem que me lembrar agora o nome. Avaré. Mas, tudo e quantos anos hoje mesmo, véi? Eu tenho 29. 29, tu já teve uma... Eu já levei empurrada da vida. Tu é doido. Mas, aí, depois disso, aí que tu montou tua oficina, ficou trampando ali e tal? Foi. Lá já ficou mais de boa, né? Aí, foi nesse meu período onde eu me introduzi realmente na música, né? Aí, eu entrei no meu primeiro grupo. Chamava Pegada Nova. Esse grupo era de quê? De piseira. A gente já tocou uma pisadinha, já. Que ano que era, mais ou menos? Acho que era uns 2012. Acho que era bem... É, 2011 ou 2012, uma coisa assim. Se não me falha a memória. Aí, saí desse grupo, até os meninos que tocavam comigo lá, eles vieram viajar corta cana também. Aí, a gente saí... Eu saí, o tecladista saí, eu dizia, vamos montar um grupo? A gente montou outro grupo, que chamava Bond dos Moleques. Era eu, o Jefinho, o Peita. A gente trabalhou durante oito anos. Durante oito anos com esse grupo. A gente tocava até bem, na região inteira. Aí, quando... E outros estados também. E teve até algumas situações assim, que foram oito anos. Oito anos de banda. A gente passou por perrengue. Qual o maior perrengue em banda nessa época que tu passou? Chegava, sei. É, que tu lembra. Pelo patrão, a gente foi embora uma vez de uma festa de um carro, de carregar lavagem. Caramba. Foi, pô. Porque assim, o cara... Lavagem, pra quem é a galera que não sabe, é... E como é, pô, os porcos. Eu sei, eu sei. Pra contar a história. Um cara ali pegou a gente, né? A gente não tinha empresa, nem transporte a gente tinha. Então, da hora de moto. Botava o tecladinho no meio e ia pra as festinhas que era perto. Aí, o cara pegou a gente e disse, eu vou levar vocês pra tal canto. E... E eu vim me pegar de carro, tal. Fiz aquele chame, ficou todo... Chegou, você recebeu. Aí, fomos pra lá. Mas, essa festa deu um fumo. Esse cara sumiu. E foi embora. E todo mundo foi embora da festa. E ficou só nós lá. Aí, o dono do clube chegou e disse, cadê fulano? Diga, rapaz. Ele foi embora. No caso, contratante. Foi. Ele foi embora. Aí, ele disse, mas homem, como é que vocês vão embora pra casa? Eu disse, nem eu sei. Porque aí, ele foi, ele trouxe a agenda. Aí, ele foi e disse, rapaz, eu tenho um carro ali que eu carrego lá lá baixo pro meu pouco. Era uma... O da Volkswagen, a Saveiro. Tava até com um puxãozão. Não sei. De lá lá em cima. Vocês querem ir pra casa? Eu digo, vamos? Não tinha outra. Não tinha outra. Mas nós subimos nesse carro e nós saindo pra fora e o povo lá de fora ali, gritando. Bom vergonha, hein, velho? Mano, senhor. É, duido. Mas, sabe? Tudo aí, a gente tem que passar de tudo na vida. Não é só do bom, não. É do ruim também. É experiência, né, velho? Chuva de moto, com teclado, desequipamento, na moto. Ai, porque não tomamos tanta chuva aí no meio. Não tinha carro, só tinha moto. Botava na moto e ia fazer os piseiros aí no meio do mundo. Tu é, duido, cara. E aí, depois dessa banda aí, você foi pra outro projeto? Depois da banda, pronto, aí veio a pandemia, né? Quando a pandemia veio, aí a gente veio assim, desentendendo, aí tem atrito, né? Mas o grupo ali, galera? É, aí eu vim e ia sair do grupo, né? Eles continuaram, mudaram o nome do grupo, eu saí e tentei a minha carreira solo, né? Só que, imagina aí, você sai numa pandemia, numa pandemia você começa uma carreira. Que carreira que tem numa pandemia? Não tinha como ter nada. Mas mesmo assim, não, vou ver. Eu acho que sobrou alguma coisa pra mim, do tempo que eu tocava no outro grupo. E quando eu fui ver, não tinha sobrado quase nada pra mim. Só experiência, né? Porque, tipo, eu que mexia com equipamento de iluminação, manutenção, passava som, já fazia música e tal. Então tu era um cara muito... Era, eu só não tocava, eu não tinha instrumento, eu não tocava. Aí quando a pandemia veio, né? Apareceram as lives, né? Aí eu disse, não, cara, eu tenho que me bolir, eu não vou deixar me apagar de tudo, não. Aí começamos a fazer as lives. Como eram as lives? Tipo, eu não tinha instrumento, eu não tinha teclado, eu não tinha música, eu não tinha nada. Eu fui no Wesley, no Wesley CD, e a gente gravou uns playbacks num pendrive, né? Aí a gente ia para as lives, e nas lives eu montava tudo. Eu pedia patrocínio, eu montava luz, eu montava som. E, por exemplo, juntava quatro grupos pra fazer uma livezinha, tá ligado? E botava nos canais lá. Aí eu não tinha nada, eu só tinha um pendrive, eu não tinha banda. Aí chegava lá, tava só um novo teclado, um menino pra reproduzir, pra me encantar. Aí nesse meu termo eu montava luz, eu montava som, eu montava cenário, eu montava isso. Eu ia atrás de comida pro povo e fazia escambau. Então, eu fiz ainda umas seis, sete lives. Mas quando tu ia atrás de patrocínio, você nunca levou muito não assim na cara, não, velho? Leva, pô. Leva demais. E, rapaz, que coisa ruim é pedir, viu, velho? Mas o cara tá numa situação que... O pet... O pet não faz, entendeu? Eu sou muito ruim pra pedir. Quando eu vim pedir uma coisa pra uma pessoa, rapaz, me dê o que eu tô precisando. Só que, tipo, a gente sempre teve bons parceiros, né? A vida da gente, graças a Deus, foi contemplada por Deus, por ter boas pessoas. E tinha pessoas que, mesmo se eles não tivessem, eles davam um jeito e davam. Cansei de ir na casa, nos negócios, em alguns amigos, que eles estavam ruins também, os negócios, as empresas tudo quebradas. Ei, mano, a gente vai fazer uma live, precisa de um dinheiro. Se você puder dar 10, 20 conto, um litro de cachaça, vamos nós beber lá, o que você puder fazer. E os caras disseram, rapaz, davam, hoje eu não tenho nada, mas vem amanhã. Aí o cara nem tinha, pô, ele fazia um esforço pra... Porque ele via a caminhada da gente. Maravilha, isso é interessante, velho. Demais. Tipo, eu não esqueço de nenhum, pô. Porque é muito difícil quando você tá começando, você tá embaixo pra alguém chegar de você e estender a mão, né, velho? Tá ligado como é que é? Justamente, justamente. Mas teve, eu não posso dizer que não teve. Teve, teve essas pessoas que, sempre que eu precisei, não era com muito, mas era com o que eles podiam, né? Que pra nós era muito, acabava se tornando muito, porque a gente não tinha nada. É, massa demais, velho. Cara, isso é bom, é o bom de tudo isso que, como tu falou, né, tu reconhece os caras hoje, né, velho? Com certeza, não deixa de andar com... Tipo, tem os meninos do frango lá, bolo, jane, tem uma granjinha lá no... É, eu sempre vou comer esse peitinho lá, pô, o pessoal até fala. É que ele não vinha mais pra cá, não, depois que ele estourou. Tipo, por que que eu não vou? Eu ando nos lugares que eu gosto, que eu quero, né? E mesmo assim, tipo, que tu não consiga ir, mas também pelo fato da correria, né, velho? Não, é, justamente. Hoje é mais isso aí, correria. Mas sempre quando eu tô lá, quando eu tô no Ceará, lá na minha cidade, eu sempre visito meus amigos. Faz questão, né, velho? Eu acho que vou demais, velho, porque eu faço questão de chegar lá e passar pra eles, ó, aquela força que tu me deu. Hoje a gente tá conseguindo chegar lá, pô. E você tem parte nisso, vocês têm parte nisso, entendeu? Isso é muito interessante, velho, muito interessante. Porque o cara quer, tipo, cuspir no prato, cara, não dá certo, né? Isso aí é foda. Não dá certo, não. Mas e aí, depois da pandemia, tu entrou em carreira solo, já com teu nome mesmo, hein?